O primeiro destaque que a gente vai trazer para vocês aí é do vídeo, pessoal, que mostra um enviado de Bolsonaro tentando retirar essas joias lá no aeroporto de Guarulhos. Se a gente tiver imagens aí, a gente vai piscar para vocês, daqui a pouco a gente vai detalhar. Esse vai ser o nosso primeiro assunto, então destaca aí a imagem que o G1 conseguiu com exclusividade e a gente está trazendo também para vocês aqui agora esse vídeo do enviado de Bolsonaro tentando retirar essas joias no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo destaque de hoje, que no Dia Internacional da Mulher, Lula insiste que o impeachment de Dilma foi golpe. O presidente voltou a chamar de golpe o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e dessa vez ele ampliou seu escopo também. Disse que as mulheres do país também foram prejudicadas pela queda da petista. Outro destaque que a gente vai trazer aqui é que Michele Bolsonaro divulgou um vídeo, por ocasião, do Dia Internacional da Mulher. Esse também vai ser um assunto que vai ser tratado aqui. Está aí o vídeo, a gente está trazendo um pouco desse vídeo para vocês e daqui a pouco a gente vai ter análise delas também sobre esse assunto. Mais um destaque dessa quarta-feira é o silêncio, pessoal, do Ministério das Mulheres. Desde o início do governo Lula, dia 1º de janeiro, a pasta nunca editou nenhum tipo de portaria, como revela o Diário Oficial da União. A ministra também não se manifestou em relação a vetos de leis que podem ser propostos pelos ministérios à Casa Civil. Então, esses são os nossos principais destaques do Papo com Elas hoje. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso jeito de trazer e de fazer jornalismo aqui com vocês, trazendo sempre as notícias e a análise muito apurada e refinada. E tem notícia também saindo sempre em cima do lance. Assim que as notícias chegam, a gente vai trazendo aqui para vocês. Se inscreve no canal, o nosso QR Code também vai aparecer aí na tela, olha só, para que você baixe o nosso aplicativo e tenha as notícias na palma da mão. Estou falando muito, quem tem que falar muito hoje são elas, principalmente, não só hoje, todos os dias, elas sempre têm voz aqui no Papo Antagonista e sempre que tiverem notícia vão estar aqui com a gente, trazendo essas informações. É isso, pessoal. Pode rodar a vinheta para a gente começar a destrinchar os principais assuntos de hoje. Aconteceu. O primeiro destaque que a gente vai trazer para vocês é o vídeo que foi exclusivo do G1 e a gente vai mostrar aqui para vocês também de um enviado do ex-presidente Jair Bolsonaro indo retirar as joias no aeroporto de Guarulhos. A gente está mostrando essas imagens agora aí para vocês desse enviado. Então, esse encarregado tentando falar aí com o auditor da Receita Federal no balcão de atendimento da Receita no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para tentar reaver as joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai soltar o vídeo para que vocês acompanhem a fala, o momento em que esse enviado de Bolsonaro conversa com esse auditor da Receita Federal para tentar reaver essas joias ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos rodar o vídeo aí na íntegra agora para a gente ouvir o que disse esse enviado de Bolsonaro. Vamos ver. Opa, 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 opa. Tudo bom? Opa, opa, opa. Tudo bom? Pode ir. Já, opa, opa, só pega aqui no celular. Você está em cima da hora, correndo. Então, a gente não está, assim, não sei o que está, deixa eu dar uma olhada. Eu fiz sozinho, eu vi, eu achei que a gente tinha entrado em contato. Nossa, eu ajudo o César, hein? O Fone aqui já, estou falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele, falou que não está ciente do que se trata. Posso passar aqui para ele? Não, não posso, eu não posso falar no celular. Existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria. O ADM é... Passagem de comando, como se diz, né? Um entrado saindo aí. Você chega agora, chegou agora ali? Chegou agora no Brasil? Estou chegando agora, viu? Vim direto para cá. Vim direto para cá. Então, assim, esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário. Não tem, eu não tenho conhecimento também dessa liberação. Não sei onde estaria, talvez não corre, mas eu não tenho acesso. Então, não sei se teve um atropeio, se foi muito alguma coisa, muito divergente. Não, isso é divergente. Com certeza. Está aí, pessoal. Então, o enviado de Bolsonaro indo até o aeroporto de Guarulhos para tentar reaver as joias. Para você que está chegando agora, Wilson, pode chegar mais um pouquinho para cá, que é agora sim, Wilson. Boa noite para o pessoal de casa aí também. Wilson chegou. Ele mostrou na gravata rosa. Ó, chegou de gravata rosa o homem hoje. Tudo bem, Kizou? Muito bom. Seja muito bem-vindo também, Wilson, para participar desse papo hoje com elas. Invadido aqui o espaço alheio, né? Problema aqui, enfim, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Minas, boa noite agora. Vanessa, quero falar contigo primeiro. Júlia também, boa noite. Vamos falar com Marisa também, boa noite. Vamos falar com o pessoal que está em casa aí também, das boas-vindas de vocês. Quero muito ouvir vocês sobre esse vídeo que a gente está repercutindo. Foi um vídeo exclusivo do G1 e a gente está repercutindo aqui também. no momento em que esse enviado de Bolsonaro tenta reaver as joias no aeroporto de Guarulhos, lá no posto da Receita Federal. Vanessa, quero começar contigo. Vanessa, sobre esse vídeo aí que fala muito, né? Que mostra muito, sim. É um vídeo forte e importante. Sim, é mais um vídeo que coloca a digital do Bolsonaro nessa história. mas o que me chama mais atenção nisso é quando esse sargento da Marinha, o Jair Moreira da Silva, então, ele se dirige à pessoa ali atrás do balcão, é a informalidade com que ele fala e chega dando carteirada, né? Falando no telefone. Não, fala, estou aqui com fulano e tal. E você vê, então, que o funcionário da Receita, ele age rigorosamente dentro das regras da Receita. Não posso falar ao telefone, né? Porque, então, o sargento chega, não, olha, você quer falar aqui com ele? Porque ele vai te autorizar. Mostrando que não é assim, não é a casa da mãe Joana. Então, assim, chama muita atenção a seriedade com que o pessoal da Receita atuou, sempre atua, né? Não foi uma coisa diferente ali. E a maneira como eles entenderam que, olha, você não é diferente de qualquer outra pessoa daqui que tentar retirar algum objeto. E aí fica aquele clima meio assim, não, mas olha, eu estou aqui falando com o fulano e o fulano vai te mandar a ADM. E aí, então, o rapaz da Receita, assim, então, na hora que enviarem a ADM, após isso, eu posso ver o que vai ser feito. Mas é essa displicência que é muito típica do governo Bolsonaro, essa coisa de achar que está num botiquim e que vai achar que vai resolver as coisas, dando carteirada. Ah, sabe com quem eu estou falando? Olha, eu estou aqui falando com o fulano no telefone. Então, e ficar constrangendo, como se estivesse falando com um superior, tentar constranger, então, o oficial da Receita. Para mim, é mais uma digital do Jair Bolsonaro nessa história, né? Para mim, fica cada vez mais claro isso. Marisa, quero te ouvir. Marisa Wanzeler, também participando com a gente hoje do Papo com Elas. É, eu realmente achei admirável a atitude do oficial da Receita. Eu acho que isso mesmo não pode chegar aceitando carteiradas, né? A gente sempre critica tanto quando tem nas ruas, por exemplo, alguém é para numa blitz, e aí fala, ah, não, você sabe com quem está falando, já teve caso de engenheiro, caso de policial, e enfim. Eu acho admirável. E, assim, um comentário agora um pouco mais informal é, eu admiro muito aquela série que mostra os bastidores das apreensões da Receita Federal do aeroporto. Alerta a aeroporto. Exato. São duas, né? Tem alerta a aeroporto e a aeroporto a área restrita. O alerta da Receita era... Agora é restrita. Agora é restrita. Agora é restrita. O que segurou, né? O que reteve as joias. Exatamente. E agora o meu maior sonho é que esse episódio tivesse sido gravado para o Casimiro, o streamer, comentar. Esse é o meu principal comentário sobre esse assunto. Júlia, vamos falar... Queria que você falasse um pouco sobre isso, essas imagens que estão repercutindo bastante, então, desse enviado de Bolsonaro tentando reaver essas joias ali, chegando, como as meninas bem falaram. O vídeo mostra muito claramente essa informalidade dele ali. E até porque a gente sabe que para você conseguir reaver algum produto é preciso ter um agendamento ali, não é chegar assim e pegar de qualquer maneira e ele chega lá... No mínimo, né? No mínimo e fala, olha, está aqui o documento para poder trazer essas joias de volta caso a pessoa tenha realmente o direito de receber essas joias de volta, né, Júlia? É, não. Pelo menos para a gente precisa não só de um documento, como precisa às vezes entrar numa fila e todo um procedimento. Eu só fico impressionada, sim, que ele tenha demonstrado mais preocupação em reaver as joias do que apresentar uma explicação plausível. porque até poucos dias atrás a ex-primeira-dama tinha dito que não, desconhecia, ele também tinha dito que não e agora é uma operação um pouco tragicômica, eu acho, para tentar resgatar uns bens que em tese não seriam deles, assim, só me surpreende isso. A preocupação é maior em resgatar do que trazer esclarecimento sobre esse caso. Wilson? Não, acho que as meninas já arremataram tudo. É uma coisa, é um episódio que revela como é que é o funcionamento da política nacional, né, infelizmente. Mostra que basicamente o que vale, se você tem poder, você dá uma carterada, se você e o técnico que tem que, enfim, que é obrigado a segurar, né, a reter ali toda essa situação. Agora, tem um detalhe, nessa história que me chama muita atenção, é o seguinte, né, é que esse episódio que envolveu o bolsonarismo, né, ele deu um up para a Receita Federal negociar o bônus de eficiência da Receita Federal. Eles estão, desde 2016, brigando por isso e agora o governo federal já aproveitou e olha, então, né, lembra daquele bônus de eficiência de 2016? Então, agora já há uma sinalização do Palácio do Planalto para emplacá-lo. Então, assim, só algumas, alguns... Esse país tem tanta coincidência, né? Então, essa é mais uma dessas, né? Entendeu? Porque, assim, no final das contas, o trabalho da Receita Federal está sendo... vai ser utilizado pela própria Receita Federal para ter mais um benefício aí para os auditores, né? Não que eles não mereçam, mas isso mostra que, de fato, esse tipo de benefício é importante. Quezão, deixa eu fazer uma analogia a todas essas tentativas do Bolsonaro de reaver essas joias. Quem assistiu... Tem muita gente aqui, não deve ser da época, mas não tinha aquele desenho Papa Léguas e o Lobo? Então, todos aqueles planos do Lobo para pegar o Papa Léguas e tudo dar errado, porque eram sempre, assim, umas coisas muito mal feitas, a gente podia batizar toda essa operação do Bolsonaro para resgatar essas joias de Papa Léguas, porque ele é o Lobo ali cujos planos nunca deram certo, né? A gente não pode chamar de operação aquele outro nome mais porque o pessoal reclama, porque fala que não, que a gente está se referindo a indígenas e tudo mais. Então, a gente deixa aquela operação que começa com T para trás e a gente usa agora a operação Papa Léguas. Inclusive, pessoal, vou trazer mais um ingrediente para essa nossa conversa e vou colocar aqui na nossa mesa, porque tem, inclusive, uma reportagem no nosso site, do antagonista, falando do Flávio Bolsonaro, defendendo que essas joias sauditas fiquem com o pai. O senador, filho mais velho de Jair Bolsonaro, alegou que esse presente é personalíssimo e disse que não tem nada de mal explicado nesse episódio. Wilson. É. Não tem nada... Seria se ele falasse o contrário. Não tem nada... Não tem nada... O problema, assim, que não tem exatamente... Não tem nada mal explicado, porque não tem explicação até o momento, né? É muito simples. Não teve nenhum posicionamento, né? Exatamente. Aquilo que você não tem como você explicar mal, enfim, tecnicamente, não existe alguma coisa ruim de algo inexistente, entendeu? Então, para mim, o Flávio Bolsonaro está, nesse ponto, a gente está corretíssimo. Como é que eu vou explicar... Eu nem consegui explicar como é que eu vou dizer que a minha não explicação está mal explicada. Para mim, é isso. Vanessa, quer dar uma arrebatada? Não, é o que eu falei aqui, né? O Flávio está fazendo o papel dele, né? O Flávio está fazendo o papel de defender o pai dele e, obviamente, é o negar sempre. Podem ser pegos com a boca na botija, negue até a morte. Esse é o lema da família Bolsonaro. Estranho seria se ele tentasse ali falar, nossa, poxa, meu pai errou, né? É uma coisa que a gente jamais iria ouvir de Flávio Bolsonaro. É o papel dele. Ele está cumprindo o papel dele de ir ali, passar pano para o pai, de tentar livrar o pai, mas cada vez mais a situação está ficando complicada. é o papel dele. 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 Obrigado.